Te quis me adorar Mas nada é igual A esse amor que tenho aqui Te quero como alguém Que quer morrer de tanto amar Te amo e me faz bem Saber amar nada é melhor Às vezes numa só Mas tão feliz por ter você É bom te pertencer Às vezes eu nem sei porquê Isso também Pode ser É verdade, é verdade Eu gosto de você É muito mais que um dia alguém possa compreender Gostar de alguém assim Sem chorar, sem chorar É verdade, é verdade Gostar de mim Me deixe o teu amor E me ensinei com o seu amor E nada é mais bonito Que nós dois Amando assim Me deixe Não deixe o teu amor Não deixe nada pra Eu vou No mais prazer A gente tá aqui De assassino Salve, salve